Jornal da Manhã. Serguei e agride companheiro. Amanhã o Brasil sai cedinho do Corinthians Hotel para enfrentar a Costa Rica às nove da manhã com Fagner de titular. Não é possível. Mulher que não ferve mais a chaleira vai levar sete vírgula cinco milhões de reais de indenização. Hoje tem Jornal da Cozinha porque não podemos falar Copa e todos os trocadilhos do jogo do Peru. Eu disse todos. Quem não faz, toma. Tá bom demais. Hoje é o último dia da promoção de adesão zero nos planos Black e também Smart, tá bom? Agora, Smart Fit. Acesse agora smartfit.com.br e compre o seu plano. Faça parte da geração Smart. Aulas de dança, de ginástica, alongamento, circuito, dança de novo, treinos exclusivos para queimar as calorias. Tem sempre a mesma. É, né, Bisaguinha? Adesão zero nos planos Black e também Smart. A promoção termina hoje. Smart Fit, vida Smart, vida Fit. Adesão zero na Smart Fit. A gente foi prorrogado, né? Era até o dia 15 e até o dia 21. Mais conhecido como hoje. Portanto, é o último dia dessa promoção na Smart Fit, negão. Apareceu, filha da mão. Tava trabalhando. O chefe, nós estamos aqui no playground. Está de brincadeira. Cara, eu falei que eu também estava trabalhando. Ah, vai trabalhar aqui, então. Eu falei ontem que ele estava trabalhando, mas depois eu fiquei sabendo que ele estava lá respondendo gamezinhos, se divertindo. No programa do Marcelo Carvalho. Puxando o saco do chefe. Quem é o Marcelo Carvalho? É o nosso outro. É o Marcelo Enzi mesmo? Não brinca com essas coisas. Está cheio de prêmio. Eu fiz uns carnês novos, não brinca com isso. Estamos juntos, né? Cheio de promoção, Tatola. Promoção para você ganhar a camiseta do Brasil, exclusiva do Quem Não Faz Toma, para você torcer para o Brasil. Amanhã tem jogo, Brasil e Costa Rica. Que hora é o jogo, amanhã? Amanhã, nove horas da manhã, é o jogo. Agora vai! A gente vai dar essa camiseta, essa camiseta do Quem Não Faz Toma, hoje vai ser pelo meu Instagram. Boa! É Ricardo Amplay, você entra lá e fica sabendo tudo o que tem que fazer para participar, o resultado a gente dá hoje. Vai lá. A gente tem que seguir lá o Ricardo Amplay. É isso aí. Opa, Ricardo Amplay. Amplay com U. E essa camiseta é bonita demais. É bonita demais. É muito legal. Então segue o Ricardinho lá, porque Copa da Rússia, hein, Denis Mota. A Fê Maria, que eu não tô com papel. Olha o que é, velho. A Sica arrebentou nos estádios, cara. Exatamente. Ela fez uma parada muito louca, velho. Chegou lá do outro lado do mundo, lá onde o Judas perdeu as botas, e foi, resolveu o problema dos estádios mais modernos. Lá onde o argentino perdeu a Copa? Lá onde os argentinos perderam a Copa? Chegou lá. Lá em São Petersburgo, por exemplo, que é considerado o estádio mais moderno do planeta. É. Eles usaram... É impermeabilizado com o quê? Com o Sica, tecnologia suíça, prática, eficiente, e tá nos lugares mais modernos do planeta. O Brasil joga em São Petersburgo amanhã, é isso, né? É isso aí. Esse estádio todo feito pela Sica. É, realmente. Todo produto Sica. Tá de brincadeira? Então vai lá. Lá no fim do mundo, não. Lá onde a Argentina perdeu a Copa? Fim do mundo! Sica. S-I-C-A. A líder mundial em impermeabilizantes até na Rússia. Ainda está valendo, Tatola. O quê? Se o cara quiser jogar lá no Allianz Parque, Tatola. Meu Deus do céu. Já imaginou? Eu quero ir, negão. Agora você viu de perto, né? Eu quero ir, velho. Tem mil de perto, né? É legal demais. Imagina, você que tá ouvindo a gente agora, imagina você jogar num campo profissional, num estádio mais moderno do mundo, que é o Allianz Parque. É o São Petersburgo que a gente falou agora? Mas o Allianz Parque é melhor do que o São Petersburgo. Ah, entendi. Mas é legal demais. O cara fazendo check-in ali na entrada principal do estádio, entrando no vestiário, aquecendo dentro do vestiário, pegando o túnel principal, todo aquele trâmite que um jogador profissional faz, o cara vai fazer também. E vai jogar no Allianz. Você sabe que eu descobri como é o jogo, né? Você viu? São 40 minutos de jogo. Ah, você vai cansar. É legal demais. É bem legal. 40 minutos de jogo. 20-20? A gente tá dando uma vaga nesse time e você tem que entrar com a... Dia de Crack, né? Isso. QNFT. Dia de Crack. QNFT. QNFT. Aí sabe o que eu descobri também, Tatola? Que legal. Se o cara tem um filho, o cara vai jogar e ele tem um filho, pequenininho. Sabe o que ele pode fazer? Entrar com o filho de mão dada, igual jogador de futebol mesmo. Ai, que legal. E a mulher dele pode assistir ele jogar? Pode, pode. A arte bancada é aberta pra assistir. Ele pode levar os dois primos pra cornetar se ele errar algum passo? Pode. Jogar amendoim nele. Isso que é legal. Joga amendoim nele. Legal demais. Então vai lá, dá tempo, amanhã a gente vai dar o resultado do primeiro ganhador. E ó, deixa eu só completar, Ricardinho. Ganhando, vai sair o resultado do primeiro ganhador. Mas se você quiser entrar lá no site e ver como é, você fala assim, ó, eu quero jogar com a camisa 10, quero comprar esse pacote, sei lá. Às vezes você não ganha, quer comprar. É diadecrack, né, Leilão? .com.br Diadecrack.com.br Entra lá, você vai ver, se informar, vai lá. É legal. Fechado? Um abraço pro Caio, pro Felipe e também pro Álvaro. É isso aí, nossos parceiros lá do Allianz Parque. Valeu, fala. Resultado da promoção que você fez no final do show do Tatola. Ingressos do Call the Police, que acontece amanhã no Credit Car Hall. Então, um par de ingressos vai pro Jacques Cipriano. Boa. Valeu, Jacques. Vamos tirar amanhã. Ó, Argentina não caiu fora ainda, né? Não caiu. Mas já caiu, já caiu. Não, ainda não. Já caiu. Já caiu. Foi outro. Por incrível que pareça, a Argentina empatou um jogo com a Islândia, perdeu o outro da Croácia e mesmo assim ela ainda tem chance razoáveis de se classificar. Por quê? Porque amanhã tem o jogo do... Da Nigéria e Islândia. E o que tem que acontecer pra Argentina cair? Pra cair, a Islândia tem que ganhar. É isso aí. É? Fica muito difícil. E empatar? Se empatar, a Argentina tem bastante chance ainda. Ai, que merda. O que é isso dele, Mota? Tatola. Fala, Brigadinho. Nós temos o Jornal da Cozinha porque não pode falar Copa. Mas antes eu vou falar da cerveja burguesa porque tem coisa melhor. Amanhã é dinheiro e comemorar. Nove da manhã. Que café, que nada. Que leite, que nada. Cerveja burguesa. Cerveja burguesa nove da manhã. Pra galera toda, rapaz. A burguesa é leve, é saborosa. Cai muito bem no encontro com a galera e não sabe onde encontrar a burguesa. Pede nos bares, tá bom? Pede nos bares. Supermercado Porto Seguro tá bom, também tem. Rede Rodraffi, Rede Paraná, Rede Plus de supermercado. Tá esperando o quê? Pra chamar todo mundo, degustar uma burguesa geladíssima. Cerveja burguesa. O sabor de estar junto. Legal é se encontrar. Agora é a hora do Jornal da Cozinha. Goleiro da Argentina foi um cavalheiro com atacante da Croácia. Péssima essa, né? Cavaleiro é o Sidão Careca. Messi comprou ingresso especial e assistiu o jogo de dentro do campo. Só lembrando que a Argentina chegou na Rússia com o avião do Mick Jagger. Nessa Copa faltou pra Espanha o seu jogador-chave. Para evitar erro de arbitragem contra o Brasil, Seleção fica hospedada no Hotel Corinthians. Aí já pagou logo. Edmundo critica a rascaeta do Uruguai em partida que ele não jogou. Edmundo, se liga, velho. O técnico da Austrália reclamou do árbitro de vídeo contra a França, mas só respira na Copa por causa do VAR. Dinamarca não garante classificação por causa do árbitro de vídeo. E a torcida revoltada grita VAR pro inferno! Quem aproveitou a hora do almoço pra dar uma secada no Peru? Peru entrou muito mole e franceses aproveitaram. Peru sentiu o frio da Rússia e se apequenou diante da França. Peru não conseguiu controlar as bolas metidas na frente. O Peru tinha que atacar mais por trás. Não, faz de novo, faz de novo. O Peru tinha que atacar mais por trás. Faz de novo. Não, faz outra vez. Eu vou fazer então. O Peru tinha que atacar... Eu vou fazer. Você não vai fazer. Eu vou fazer. O Peru tinha que atacar mais por trás. Não, não. O Peru tinha que atacar mais porque atrás só faz lambança. Então tem que pôr uma vírgula aqui, animal. Cresceu no final o Peru do Gareca. A França desistiu de fazer linha de quatro para encarar o Peru de frente. Sai Mbappé e entra Dembélé. Substituição, nada a ver. Uma tristeza essa queda precoce do Peru. O Peru mal entrou e já saiu. A França segurou tranquilamente o Peru. Peru com trauco e guerreiro. É claro que ia ficar no cheirinho. Franceses fecharam bem atrás e impediram qualquer tentativa de penetração do Peru. Esses negros maravilhosos botaram o Peru para fora da Copa e estão classificados. Muita bombarde, cara. Ó, um dormitório, estúdios de 18 a 55 metros, todos ao lado do metrô. É a CETIM, 10% de entrada, 180 mesas facilitado pela CETIM. Tem o kit de decoração com piso, box, iluminação. Tem lazer completo, fechadura eletrônica. Tem serviços pay-per-use. Eu estou falando que é tudo da CETIM isso aí, cara. 10% de entrada, 180 meses para pagar, facilitado pela CETIM. Você não paga mais aluguel, você vai pagar o que é seu. Visite o showroom, tá certo? Porque na Praça da República, 401, tem um decorado lá lindo. O telefone é 3028-1391. Ou acesse cetim.com.br. Poder de compra é CETIM, porque com a CETIM você pode ir mais, Ricardinho. O Denis tem os resultados dos jogos da Copa de hoje. Ah, que quais os resultados dele? Os resultados da Copa de hoje começou com os vikings, um a um com os cangurus. Alô, né? É, fedidos um, lhama zero. Boludo zero e toalha de cantina três. Chupa, boludo. Três a zero por toalha de cantina, velho. Só lembrando que no jogo Dinamarca e Austrália, a Austrália só empatou porque o árbitro de vídeo viu um pênalti que o juiz não tinha visto. E não foi muito pênalti. Não foi muito. Foi um pênalti brasileiro. Pênalti brasileiro. É, não seria, né? Lembrando que esse técnico da Austrália, antes do jogo contra Dinamarca, ele reclamou muito, ele falou assim, nós só perdemos o primeiro jogo da França porque teve esse árbitro de vídeo aí que deu dois gols pra França. E hoje foi a vez dele ganhar um gol por causa do árbitro de vídeo. Nada como um dia depois do outro. É verdade. O que que tá acontecendo? Tô espalhando os marquezine lá na Rússia? Que história é? É isso daqui a pouco. Depois de... O Dolabella. Fala do Dolabella. Falou que o Dolabella vai sair da cadeia e tem que pagar os bagulho? Ele já saiu da cadeia e agora ele tem que pagar os bagulho. Só que o juiz quer que ele paga muito bagulho e ele falou que não ganha bagulho nenhum. Oh my God. Ele falou assim, eu ganho mil ou dois mil bagulhos por mês só. Aí ele falou assim, não tem como eu pagar todas essas coisas e aí ele paga o advogado que fez o processo. Que é isso. Quando você perde, você tem que pagar o advogado outro. É mesmo. Ele falou assim, eu não tenho dinheiro me mandando, manda pra cadeia de volta que lá tava tranquilo. E o Geraldo Luiz, o que aconteceu? Então, eu não sei exatamente o que aconteceu. Ele tava internado, ele passou mal em Goiânia, que ele tava gravando aquelas coisas que ele grava lá. Passou mal lá, foi transferido pra São Paulo e tava internado no Einstein. Entendi. Mas eu não sei exatamente o que ele fez. É pneumonia. Penhomunia. Penhomunia? Penhomunia. Ah, então foi isso que eu falei. E o Luciano Zafir tá devendo 100 conto no cartão de crédito? E a Xuxa não empresta pra ele? É que é Xuxa. E a Xuxa já emprestou a chalela pra ele já. E a Sasha? E a Sasha? É o pai dela. Tem que ser 100 mil reais no cartão. A Xuxa não paga pensão pra ele? É que ele trabalha. Ele não fica com a Sasha? É, ela que fica com a Sasha. É, ela que fica com a Sasha. Não é Sasha. É Sasha. A Sasha fica sozinha. Não é Sasha. Não é Sasha. Sabe quanto é o aluguel dela? Lá em Nova York? Como é que você sabe? Você é fofoqueiro. Vocês querem saber de tudo aí. La garantia soy Joe. 23 mil por mês. Nossa. Você tá de brincadeira. É, mais ou menos uns 5 mil dólares, né? É por isso que ele tá duro. Ele pagou 3 meses de aluguel pra ele. Ele tá sendo processado pela bandeira do cartão de crédito porque faz, acho que, alguns anos, uns 2, 3 anos que ele deve esse dinheiro. E não paga. E foi despejado do apartamento que ele morava aqui no Jardim. Quem espalha essas coisas? Eu não sei. Eu não sei quem espalha. Sei mais, sei. Cai na minha mão e eu falo. Eu não tô nem aí. Isso é fake news, eu acho. Ok, ok. Por falar em cartão de crédito, tem uma marca de cartão de crédito que é patrocinador da seleção brasileira, que fez uma promoção na Copa, que cada gol que o Messi ou o Neymar fizesse na Copa, iam doar 100 milhões de comida pro mundo inteiro. Ou seja, as crianças continuam passando fome. Errou! O Messi não jogou nada. Não jogou nada. Mas acabou. Vocês acham que o time argentino dá uma boicotada nele? Porque ele é muito famosão e tal? Não, muito pelo contrário. Ele que escala esse time. Todo mundo que tá lá é amiguinho dele, tá falando. Os caras já tentaram escalar outros caras e ele vetou. Então é que tá ruim mesmo, né? É um time velho, é um time velho. Eu vou falar a verdade sobre o Messi. O Messi, ele é bem pior que o Cristiano Ronaldo, mas ele é bom. Só que no Campeonato Espanhol, você tem aquele espaço todo. Então ele dribla um, até ele driblar o segundo, ele tem uns três metros. Aqui a porrada come. Quando é um jogo muito fechado, ele dribla um, o segundo já toma dele e um abraço. Daí não tem mais espaço pra ele. A Argentina não sabe jogar bola, só sabe bater aqueles filhos da mãe. É, por isso que eu não torço pra Argentina. Ah, moleque, eu adorei essa. Eu não torço pra um mil. É verdade. Negão, fala. Taco, taco. Ai, 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 Taco Bell. Já pedi sua falta ontem. Ninguém falou do Taco Bell aqui, que nem você fala. Eu não creio nisso. Na Chorcida? Na Chorcida. Na Chorcida. E hoje chegou na Chorcida pra nós. Ai, ai, ai. Chegou aí? Chegou? 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 Chegou numa baciazinha um pouco maior, porque a gente é mais faminto, né? É. Mas ele é colorido, é verde e amarelo. Legal pra caramba. Vem, vem o copo, vem o copo, tá lá. Juntou-se com a Coca-Cola, Taco Bell e Coca-Cola e fizeram o Nachorcida, uma edição limitada como uma porção de nachos nas cores verde e amarelo e um balde personalizado que tá aí, né? Tá aí. O borde tá aí. É legal pra caramba. Tem dois tipos. Ó, basta comprar uma porção de Loaded Nachos Beef com proteína de carne moída acompanhada de dois refrigerantes 500ml pra ganhar um balde de um litro personalizado da marca, tá bom? Então, pra acompanhar a porção, vem com molhos de nacho cheese, sour cream, pico de galo e um guacamole. Experimenta em todos! É, você é o quê? Experimenta em todos! O sour cream é demais, né? É sensacional o sour cream. Eu vou falar pra você, agora tem 21 lojas espalhadas nos melhores shoppings de São Paulo, vai lá e faz o seu pedido. Tacobel Brasil, pede lá o Nachorcida, cê vai pirar. Nachorcida, Tacobel Brasil. Se você não experimentar, você nunca vai saber, Ricardinho. Número do Zap. Poderosa Easy. Tá, Paula, é 3016-0089. O Hamilton, de Cotia, mandou a seguinte mensagem. Meu espírito de quinta série parabeniza o espírito de 11 anos de vocês. Tchau, meu espiru. Muito obrigado. É, meu espiru, né? É boa. Por que que ele vinha pro peru aí? Por que que o Rodrigo Caio tá sozinho no CT, tá triste e não foi pra seleção? O lindo, o lindo. É que ele tá machucado, ele operou o pé. E aí tá todo mundo de folga. E aí ele, pra se recuperar mais rápido, ele tá indo todo dia, de manhã e de tarde, no CT, sozinho. Ah, que fofo, né? Eu achei que ele tivesse brigado em casa. Eu achei que ele tava se separando. Porque você viu uma notícia? Ele mora na frente do CT. Eu vou ter que confundir agora, porque teve um cara que ele era gay. Era, era gay. Ele era namorado de um outro cara. Ah, o gay me segurei. Aí ele chegou um dia, tipo, acordou hoje, assim, e falou assim. Não sou mais. Eu não sou mais gay. Eu não sou mais dele. Agora eu sou homem. O que você tá fazendo aqui pro namorado dele? Pô, eu sou seu namorado. Não, não, não. Você é meu namorado? Na série aqui que eu não quero falar em você, não gosto de você. E aí os caras começaram a discutir. Só lembrando que são dois homens. Então é a porrada que comeu. Só que o que deixou de ser gay e voltou a ser homem, agrediu violentamente esse outro. Aí o outro pegou e foi embora. Morrada mesmo? É isso. Caramba, rapaz, o que é isso? O Dênis. E o padre flagrado dando tapa, dando tapa na criança? Você viu no batizado, rapaz? Batizado o padre deu uns tapas. Na França. Na França, foi isso? Foi uma cidade francesa, não sei onde eu tenho aqui. Mas não faz parte da cerimônia? Não, porque a criança... Porque, ó, pensa isso. Tô pensando. Quando você vai batizar uma pessoa, tem que ter uma água quentinha naquela bacia. Por quê? Porque é água gelada. A criança é mergulhada naquela porcaria lá. É só uma chochada, não precisa mergulhar. Você tá de brincadeira, Jesus Cristo se foi crucificado só por nós e o cara não pode tomar um banho gelado pelos outros. Vai pro inferno. Por isso que ele é Jesus e nós somos os meros pecadores, Ricadinho. Então fala aí. Você não tirou o peito da boca até agora. Nada, nada, nada. Aí o que aconteceu? O criança tava chorando por causa da água gelada. Aí o padre foi ficando irritado, irritado, falou pro pai, ó. Fala pra ele, padre. Mas é uma criança, vai chorar, vai chorar, vai chorar. Aí o padre ficou bravo e ficou batendo no padre. Não, padre não, padre não, padre não. Nossa, queria bater. Bater no padre não pode. É pecado também. É pecado bater no padre. É pecado. Na criança tá ouvindo. Maior escola de idiomas do Brasil é Wizard. Conversação em inglês desde a primeira aula. Atendimento pedagógico personalizado. Horários flexíveis. Inovação em tecnologia no material didático. Suporte pedagógico dentro e fora da sala de aula. Professores atualizados. Tem sempre uma Wizard perto de você, tá certo? E tem que falar inglês. Hoje é obrigação, cara. Não é mais diferencial, não é obrigação. Tem que falar. Cadastre-se em wizard.com.br barra oitenta e nove. E ganhe quatro aulas grátis. Wizard, você bilingue. E a Globo? O que que tem a Globo? A Globo tá de palhaçada. Porque é o seguinte. Hoje, desde ontem, na verdade. Mas hoje todo mundo começou a falar disso. Porque todo mundo percebeu isso. A Globo começou a notificar as redes sociais. Principalmente o Twitter e o Instagram. porque quem fizer meme ou piadinha com cenas de coisa, de conteúdo deles, eles pedem pra retirar. E aí o Twitter pode até cancelar sua conta. Que isso? E você percebeu isso também? Eu percebi. Eu tinha colocado uma foto da Bruna Marquezine. Tiraram. E aí o que acontece? Se você fizer um meme lá com o Thiago Leifert. Aí o Thiago Leifert fica fazendo aquele gol lá. Aí você vai lá e se você, a Globo, não gosta, eles mandam tirar o agulho. E aí eles mandam uma carta pro Twitter. E aí o Twitter cancela. Que absurdo isso. É um absurdo, rapaz. Posso ler um Twitter aqui? Vou ler o Twitter aí, Ricadinho. Arroba a Rede Globo tem uma coisinha azul. Significa o quê? É que é oficial. É oficial, é. A Globo não solicitou a derrubada de nenhum dos conteúdos citados. A empresa tem um profundo respeito pelos seus fãs e pela maneira como se relaciona com a sua programação. E trabalha todos os dias para que essa saudável dinâmica conviva com o seu compromisso de defesa dos direitos autorais e de combate à pirataria. Hashtag chupa deles. Errou! Não, chupa não. Ele percebeu que tiraram a Globo não. Tiraram? Recuida pelo Marquezine e tirou. Errou! Se não foi a Globo, nem mano. Errou! Tiraram suas coisas lá e tiraram as coisas. É o seguinte. Então você avisa o Walt também que o Walt também... A cada dia é pior. O Walt também falou isso. Porque avisar o Walt também que é mentira. Isso é o Make News, bicho. É, beleza. Errou sozinho. Fica feliz. Errou junto com o Walt. Você, o Elber e o Walt. Mas quem tiraram minha foto da Bruna, tiraram. Você vê, a Globo entrou dentro e estava dando uma notícia que parecia ser verdade. E todo mundo estava achando que era verdade. Mas é que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente lê. Porque às vezes parece de verdade mesmo. É porque... E a gente checar a fonte, checar tudo. É muito bem maquiado. Esses caras que distribuem isso. Eles são bons de fazer fake news. Eles são bons demais. E a Globo jamais faria isso porque a Globo ganha muito com a coisa digital de diálogo. Agora você vai defender. Não, você estava detonando os picaretos. Agora vai falar que eles jamais fariam isso. Agora, Dani. Se enrola. As organizações da RTT vai para a Globo agora. As organizações da Globo jamais fariam isso. A família Marinho jamais faria isso. Isso que você acabou de falar agora é outro fake news. Porque uma hora dessas eles vão fazer. Não vão. Eles ganham muito dinheiro com rede social, rapaz. Entendi. A gente tem a narração de um gol da Croácia por um croato. Eu quero ver agora. Deixa eu ver. Cabalheiro Lagreschi. Rebic, gol! Bravo! Está até estourando. Cuala, cabalheiro. Muchas gracias. Manda um pouquinho. Não importa o que você entende dos caras. A hora que eles falam em espanhol para o goleiro da Argentina. Muito obrigado. O que ele foi fazer ali? O que ele foi fazer ali? Ele foi dar o balãozinho, né? E o cara pegou sem colo. Esse rebite aí pregou a Argentina. E só lembrando, esse goleiro da Argentina... Não é rebite, Denis. É rebite. É raquitite. Não, porque eles gols com rebite. Esse aí é rebite. Eles não sabem nada de futebol. Esse goleiro da Argentina, ele é muito questionado lá na Argentina. Depois que foi cortado o goleiro titular... O titular, como é que se chamava ele? Ah, eu esqueci que ele... Você já pega os detalhes. É, Romero, Romero. Numa roda de boba, ele... O Romero. Quando ele foi cortado e o Sampaoli colocou a escada de titular, todo mundo criticou porque ele não joga. Ele é a reserva do Chelsea. Entendi. E aí? Quem gosta de praticidade e economia precisa conhecer um novo jeito de se mover pela cidade. E o Fiat Mobi, que vem com o novo motor Firefly de três cilindros. Ele tem menor consumo, garante a economia em qualquer destino. O Mobi ainda tem câmbio GSR Comfort, retrovisor elétrico com sistema tilt-down e direção elétrica com função seat. É legal demais. Mobi Easy. A partir de trinta mil, novecentos e noventa reais, ou com mais noventa e nove reais nas parcelas, você leva ar-condicionado. Esse é seu tempo. É tempo de Mobi. No trânsito, a vida vem primeiro. Vai comprar um carro zero. Compre um Fiat. E a... Hashtag Negão, que veio trabalhar. Tá, tá. E aí? O Peru vai chegar hoje? Depois do Peru, né? Depois do Peru. Só que não. Ai, meu Deus do céu. Você quer fazer o quê? O Fuçada, Ricardinho? Tá na hora. Tá na hora de fazer o Fuçada? É isso, Rafa? Tá tudo pronto? Então tá bom. Você que tá ouvindo a gente no carro, agora em qualquer lugar que você tiver, a gente vai gravar o Fuçada na rede que vai domingo às oito da noite, lá na Rede TV, pro Encrenca, tá bom? E vocês bonitões que estão aqui dentro, vocês estão sendo filmados. Então, ou sorriam, ou viram a cara pra trás. Entendeu, seus feios? Mentira, tô de sacanagem. Pissaguinha, pode ir embora, velho. Fuçada na rede. Ô, Fuçada na rede tá no ar e o meu amigo Ricardinho fuça. E a gente fica sabendo. Neymar. Ah, Neymar. O Neymar levou dois cabeleireiros pra Rússia. Pra quê? Eu vou te explicar. Era campeonato de cabelo? Faltou um pra segurar e vou te cortar. O Narico corta e o Wagner Tenório pinta. Ah! Um corta e outro pinta. Por isso que ficou bom aquele amarelo, né? Amarelo miojo. Só que não. Só que é o seguinte, ele não é egoísta. Ele emprestou o cabeleireiro pra todo mundo. Ah! Então, até o Tite cortou o cabelo com o cabeleireiro do Neymar. Ó, vou falar os jogadores que cortaram o cabelo com ele. Vai. O Wagner, o Casemiro, o Danilo, o Douglas Costa, Gabriel Jesus e o Felipe Poutinho. Todo mundo cortou. Usaram o cabeleireiro. E quem pagou foi o? Neymar. Neymar. Já pagou a passagem, já foi todo mundo. Só o Alisson que não quis. Porque o Alisson levou um cabeleireiro próprio. Meu Deus do céu. Só pra ele. É muita vaidade e pouca bola, né? Lembrando que o Alisson é o mais bonito. Tá todo furadinho, né? Ele tá com alegria, né? Não, acho que é a idade. É a solidão. Silvio Santos. Ah, o Silvio Santos, meu. Ele falou da gente, depois eu vou contar. O Silvio Santos, ele comparou as novelas do SBT, da Record e da Globo. E aí, como é que é? Daí ele falou o seguinte, que o SBT faz novela de criança. É verdade. A Record faz novela bíblica. É verdade. E a Globo de cotidiano. E aí ele falou, qual que ele prefere? Qual que ele prefere? Ele prefere da Globo, que tem mais sacanagem. E ele falou que aqui no SBT não tem nenhuma sacanagem. Eu prefiro. Posso entregar o ouro? Ele falou mais. Ele falou que quem escreve as novelas do SBT é a mulher dele. É a mulher dele. Imagina, ele já mora com ela, já dorme com ela, já acorda, ainda tem que ver a novela. É muito sacrifício. É muito sacrifício. Uma hora ele tem que mudar de canal. E eu concordo com o Silvio Santos. Onde tem mais sacanagem é na Globo. É. E da real, né? William Bonner. Casou de novo. Boa noite. William Bonner participou do programa Zona Mista do Sport TV, lá com o Felipe Andreoli. Sei. E o Maurício Meirelles. Daí os caras pediram pra ele narrar o momento mais importante de uma partida de futebol. E ele narrou? Narrou. Como assim? Aí. Falou gol, assim? Não, aí, ó. Ah, mentira. Essa é a nossa. Aquele momento que os caras se cumprimentam. Boa noite. Boa noite. Ele só falou boa noite. Boa noite. Aí ele falou dez vezes boa noite. Boa noite. Mas é um boa noite do William Bonner. Não é um boa noite qualquer. É. Não é um boa noite. Onde está você, Fátima Bernardo? É. Boa noite. Já foi boa noite. Mas é. Bruna Marquezine. Ah. Tá bom. Levou o cabeleireiro também. Não. A Bruna Marquezine. Mas ela conseguiu gravar os capítulos na novela correndo. Ah. E foi pra Rússia pra assistir o jogo do Brasil. Mas ela gravou. Ela gravou direito ou gravou daquele jeito mequetré? Daquele jeito mequetré. Vai ver no ar, né? Como ficou. O que a gente ficou sabendo é que quem conseguiu essa liberação pra Bruna Marquezine não foi ela. Quem foi? O Neymar. Ah, mentira, Ricardinho. Não faz fofoca. Dizem que o Neymar trocou a liberação da Bruna Marquezine pra ela ir pra Rússia por uma participação dele no programa do Luciano Ruck. Não é assim. Denis Mota. Ele tá dando os nomes aos bois. Não é pra dar os nomes. Ele trocou a participação dele num programa de sábado da tarde na Rede Globo por uma liberação na Rússia. Ela foi pra assistir o jogo da Costa Rica, chegou lá e quando ela chegou na Rússia tava cheio de cartaz dela chorando, falando assim, não machuque o mozão. Porque os caras batem muito nele e aí espalharam o cartaz, os brasileiros estão lá e espalharam o cartaz, não machuque o mozão. E ela já deu um trato no mozão e o mozão já tá voando. Era isso que faltava. É muito gostoso. Tomara que você tenha razão, viu? Maradona. Caramba, meu Deus, eu adoro ver ele chorando. O Maradona tava no avião comendo uma saladinha, mas resolveu tomar uma tequila. Você viu o vídeo? Ninguém viu. Você viu o vídeo que tá em casa, não viu? Põe aí o vídeo. Olha aí. Ei. Ele é especialista. Que habilidade é essa? Olha aí, cara. No cotovelo mesmo, não é fácil. São muitos anos de trem. Também ele tem aquele porta comida aqui na barriga dele, ele apoia tudo ali. Tudo ali, né? Só aquele cotovelo. E assim, o que me chamam assim? O que é aquele sal ali do lado ali? É sal. É sal? Ou é açúcar? Não, é sal. Isso tá certo disso? É sal, é sal. É sal. É só pôr na salada. E aquela musiquinha? A musiquinha do Belo Tchau. Como é que é a musiquinha? É boa, homem? Ah. Ah, moleque. Bota aí, bisaguinha. Ele não sabia quem tinha pôr. Imagina. Sem pressa, sem pressa. Tem o dia inteiro. A gente ia falar um dia inteiro, viu? As músicas da Argentina. Deixa eu ver. O Di Maria, o Mascherano, o Messi tchau, o Messi tchau, o Messi tchau, tchau, tchau. E o argentino está chorando, porque essa corra, meu, eu vou ganhar. Ai, boa demais. Essa música rodou demais, velho. Nanda Costa. Casou. Não, ainda não. Separou. Ainda não. Arrumou um namorador. Não, tá namorando a Lan Lan, que era a prevencionista da caça aérea. Então ela arrumou a namorada. É, mas já faz tempo isso, Tato. Só que ela deu uma zoada na namorada. Como é que foi? Ela falou assim, que a namorada dela, a Lan Lan, parece o Felipe Coutinho com o cabelo do Neymar. Meu Deus do céu. E daí ela falou assim, se eu fosse você, eu postava essa foto com esse seu cabelo, mas punha a data, porque você fez isso antes do Neymar. Não vai parecer que você copiou ele. Meu Deus do céu. Olha como ela ficou bonita. Fala por você. Fala, eu também estou fora. Eu sabia que esse negócio da Nanda Costa ser namorada da Lan Lan, na novela também ela tem uma namorada, né? Que é a vizinha de baixo lá. E o pai dela vai descobrir. Vai? Vai descobrir. Sabe quem vai caguetar? O delegado que queria pegar a Nanda Costa e ele vai falar pro pai dela que ela namora a vizinha de baixo. Você tá falando de novela? Não é pra falar de novela. Tá que brincadeira. Anitta. Ai, meu Deus. Eu queria saber de verdade, você é um cara inteligente, esperto. Me falaram que vai sair uma biografia dela. É, e nessa biografia tem a lista de todo mundo que ela já pegou. Mentira. E o deles, pelo que eu sei, ele já leu a biografia antes dos outros e sabe o nome de todo mundo. Eu tenho uma parte dos casos. Vamos pra seleção. É muita melodia. É difícil saber todo mundo. Vai de um ao outro. É uma biografia semi-autorizada. Na lista tem Luan Santana. Ah. Camisa 1. Jura? Vai lá falando. É ele. Quem pegou foi ela ou ele? Então tu faz. É ele, cara. Vai, vai. Luan Santana. Bruno de Luca. Que é aquele apresentador também. Ah. Lewis Hamilton, piloto da Fórmula 1. Esse é rápido. Tem o Eduardo Stablish. Também? Também. O Fábio Porchat. Que isso? Mentira. Aí tem o Maluma, que é aquele que cantava musiquinha com ela. Colombiano. Colombiano. E tem mais uns gringos aí que eu não sei falar o nome. Que ela tá lá, né? E agora ela casou. Casou. Aí a biografia interrompeu por aí. Interrompeu no casamento. É antes do casamento e biografia depois do casamento. É, faz parte, né? Faz parte. É só a vida dela, né? Porque ela é jovem, né? Ela é nóis, né? Olha a nossa cara, ó. Tem, mas acabou. Os jogadores bonitões da Copa. Você sabe que quando chega a Copa, tem gente que gosta de futebol e tem gente que gosta de jogador bonito. Certo. E aí? Você quem é? Eu gosto de futebol. Futebol. Mentira. Mentira. Eu gosto dos jogadores bonitos. E aí, o Denis descobriu um perfil no Instagram só de jogador bonito da Copa. É mesmo? Os Crushes da Copa. Olha quem já saiu lá. Você que tá aí em casa agora, tá no carro, tá em algum lugar, você pode seguir aí que você vai se surpreender. O Cavani do Uruguai, o Messi da Argentina, o Piquet da Espanha, o Alisson do Brasil, o Guerreiro do Peru, o Sebastião Larson da Suécia, o Cristiano Ronaldo de Portugal. Todo mundo tá aí? E tem mais um monte. E o mais legal não é só as fotos, são as legendas que é uma menina que faz o perfil? Não sei quem é. A pessoa. A pessoa. A pessoa. Por exemplo, do Cavani, sabe qual é a legenda? Ah. Já é titular absoluto no meu coração. Ah. Tu, 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 pá. Ai, ai. Tá triste, Ricardinho? Ô, Denis Mota. Não, eu queria que ela falasse do Alisson. Acabou? Acabou. Vou acabar que nem o William Bonner escalando a seleção. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pera aí, pera aí, Biseguer. Eu vou fazer uma parada aqui pro senhor Denis Mota. Sim, senhor. Passou no atacadão, não? Passei. Atacadão, parceirão da economia, a última jogada de craque do atacadão, rapaz. Tá rolando especial timaço atacadão, Tatola. É verdade, é isso mesmo, é uma goleada de preços baixos, tem salgadinho, linguiça doce e muito mais das marcas como Sadia, Perdigão, Torcida e do Coco. Exatamente, se joga lá que tem produto também da Ginomoto, Jazã e Campo Belo. Enche o carrinho de alegria, vem pro time da economia, atacadão, o lugar de compra barato, são sete e trinta e nove, a gente vai fazer o intervalo e eu vou me mandar agora, porque eu vou assistir o Kim. Boa. O Kim vai tocar agora, ele tem uma banda agora lá na escola, ele vai tocar, então eu vou ver meu moleque tocar, ele toca a bateria. Boa. Eu vou ver o Kim tocar agora. Perfeito. Eu, ele, a Vivi, todo mundo junto lá. Acho que a Brunella deve ir também. A Brunella, você não precisa ir. Eu estou indo agora pra lá ver. Oitenta e nove, a rádio. Sete e quarenta e cinco. Novidade da Subviagens. Na promoção voo de Sub, você pode ganhar duas diárias no Hotel Trip Guatemi, mais uma massagem para o casal no Spa Curai e um jantar romântico no Filipe Bistrô. Isso mesmo, experiência completa pra você aproveitar ao lado de quem você ama. Pra concorrer é muito fácil. Você acessa radiorock.com.br, faz o cadastro no concurso, depois você vai no seu Instagram e posta uma foto de viagem com o seu amor, na legenda você completa essa frase. Viajar em casal é... e coloca a hashtag. Hashtag voo de Sub e também a hashtag voo de oitenta e nove. Resultado dia vinte e cinco aqui, não quer não faz toma. Segunda-feira da semana que vem. Acesse já submarinoviagens.com.br. O Tite tá de brincadeira, né? Por quê? Ele falou que tá... tem uma declaração dele dizendo que ele indicou livros pros jogadores dele. Você acha que os jogadores vão ler livros? Você sabe o que aconteceu? Você acha? Não. Eu vou falar o nome dos livros e deixa eu falar o que aconteceu. Diz que ele indicou o Liderar com Coração. Não vão ler. Nem sei ele que é Mike, sei lá o quê. Aí ele indicou um do Paulo Coelho. Esse aí tá licença, né? Vai chegar lugar não. Tô fora. Liderança do não sei quem, Ferguson, Alex Ferguson, Marcos United, alma de sucesso do cara da NBA. Enfim, eles não vão ler nada, rapaz. Não vão ler. O máximo que eles vão fazer é juntar a figurinha do Alvo da Panísta pra ver lá. E você sabe que o Tite, desde 94, a seleção brasileira tinha um psicólogo que ia com a seleção, né? Certo. Toda a Copa. Esse ano, o Tite dispensou. Falou, não vamos precisar de psicólogos. Se eles tiverem algum problema, eu vou falar com um por um. E por falar em problema, e não de psicólogo, mas teve um jogador que teve um problema. Teve. O Danilo. O Danilo. Ele machucou. Hoje, no reconhecimento do gramado, ele alegra... Ai, graças a Deus. Que tava com dor na região do quadril e a dor é muscular, né? Parece que o problema é muscular. E vai entrar pro lugar dele. Quem dera ser um peixe. Virou o time do Corinthians mesmo, então? O hotel já é Corinthians. Agora, com o Fagner, só falta o Cássio entrar. Mas, pode falar amanhã? Você tá louco pro Cássio entrar. Você tá louco pra ver o Alisson lindão? Claro, né, velho? Você não conhece essa raça dele. Mano, eles não torcem pro seleção. Eles torcem pro Corinthians. Lembrando que o jogo é amanhã às 9 horas da manhã. Quanto vai ser o jogo? Vamos dar o palpite aqui. Amanhã? É. Vai ser 5 a 0 pro Brasil, na minha opinião. Também acho que é 3 a 0. Você fez o bolão da garagem? Fiz. Tem que fazer o bolão da garagem. Os manovins aqui do prédio tão fazendo o bolão. Ô, Denis, o Brasil já tem 5 títulos. É a primeira vez que o Corinthians tem, assim, efetivamente, pessoas dentro da seleção. Deixa os caras. É que é a primeira vez que tá de brincadeira. Todos os técnicos da seleção nos últimos 15 anos vieram do Corinthians. Menos aquele Filipão decreto. Já que nós estamos falando de Copa do Mundo, Denis, pra esquentar ainda mais essa disputa, chegou a coleção oficial de cards Adrenalins. Quem já conhece vai ficar ainda mais fanático. E pra quem ainda não conhece, para de vacilar e vai pegar o seu. Cards Adrenalins é um jogo desafiador e empolgante. Reúne todas as seleções. Cards especiais e limitados com os maiores campeões de futebol mundial juntos. Você coleciona os seus cards, monta seu time, pode jogar online com todos os seus amigos. Nova coleção oficial de cards Adrenalins, Copa do Mundo, FIFA, Rússia, 2018. Colecione, crie seu time e também jogue online, já nas bancas e na loja panini.com.br. É isso que os caras na concentração estão fazendo, jogando Adrenalins. É lógico. Porque eles vão ler o livro que o Tite indicou. Tá de brincadeira. E é tirante do celular ainda. É só videogame, Instagram e... Até porque a Bruna Marquezine deve estar chegando, daqui meia hora lá na Rússia, você acha que o Neymar vai fazer o quê? Vai ler o livro com ela? É. Por que não? Pepinho de novo! Só se for aquele Gama Sutra que ele vai ler. Que é isso? Hoje a FIFA negou que um árbitro do jogo de Portugal contra o Marrocos tenha pedido a camiseta do Cristiano Ronaldo. Vocês viram essa história? Eu vi, eu sabia que era mentira. Não é, porque o cara do Marrocos foi quem acusou o árbitro. Diz que no intervalo ele chegou no Cristiano Ronaldo e falou ora pois, da camisola, eu quero tua camisola. Aí o Cristiano falou, depois eu te dou minha camisola. Era marroquino? Era marroquino. Podia ser. É, podia ser. Marrocos fala português? Eu não. Não fala? Mas a camiseta do Cristiano Ronaldo, ele teve que traduzir. Tem um marroquino que eu sei que fala português. E aí a FIFA negou que ele disse. Mas assim, não poderia, né? Um juiz pediu a camiseta de um jogador, né? Ah. Porque parece que fica uma coisa já bacia, né? Não pode, não pode. Mas que deve dar vontade, dá, né? Mandaram uma mensagem aqui falando que a Argentina não ganha há tanto tempo que o técnico já tá sendo chamado de São Paulino em vez de São Paulino. É ridículo. Mas faz sentido. Nossa, eu tô rindo tanto. A cara do técnico, cada gol que saia da Croácia, parecia o Filipão do 7 a 1. Não só do técnico, né? Nossa senhora. Os jogadores também, eles não estavam acreditando. No último gol. Mas que se dane mesmo. No último gol, eles mostravam, assim, close em cada um jogador da Argentina. No Mascherano, no Messi. Só pra você ver como eles estavam desnorteados, não teve um argentino no terceiro gol da Croácia que foi reclamar com o juiz pra ver o árbitro de vídeo, porque ele tava muito impedido. Ameaçaram, né? Ameaçaram. Tava impedido? Tava. No rebote, não. Tava sim. Não tava nenhum impedido. Não tava, não. E o cara fez direitinho. Teve o rebote, ele pegou, tocou pra trás, aí o cara só não entrou com bola e tudo. E o Modric foi o melhor, foi escolhido o melhor jogador da partida, né? E por coincidência, ele é jogador do Real Madrid. Jogou contra o Messi e o Barcelona. Então imagina. O Messi não ganha mais nunca mais. Hoje começou a entrar em vigor nas estradas de São Paulo, não sei se isso é nacional. Tem um deputado que fez uma lei dizendo que é proibido ter a cancela sem parar, né? Aquelas cancela eletrônica. É verdade. E aí falou que é proibido ter a cancela. Porque às vezes você passa e a cancela não levanta, né? Porque tem muito problema às vezes do raio-x lá que pega o negócio do vidro. Você tem que passar devagar. Enfim, esse deputado fez essa lei. Então a partir de hoje as concessionárias estão tirando as cancelas dessa via. O que vai fazer com os caras que... Com cancela já tem os caras que não pagam. Isso funciona num país onde as pessoas são honestas, são direitinhas. Agora eu não vou pagar nada. Calma. Calma, Demis. Vai chegar a multa depois, então. Vai chegar a multa depois desses caras? Chega a multa depois. Multa e perde cinco pontos na carteira e paga cinco pontos reais. Ah, é? É. Mensagem do Leandro da Vila Guilherme. Até os gandulas tiveram mais posse de bola que a Argentina. Os caras estavam batendo até na mãe, velho. Estavam batendo com qualquer coisa que vinha, eles estavam chutando. Denis, está com fome? Bateu aquela fome. O que é essa lata de milho aí na sua mão? É minha, eu não vou te dar. Opa, Denis. É minha, eu também não vou te dar, Ricardinho. O que é isso, Denis? Por que esse egoísmo? Porque não é egoísmo. Eu estou cansado de todo dia falar para vocês que milho da Bonduelle é comida de verdade, sem sódio, sem conservante. É milho fresquinho, grão macio porque é jovem e vocês não aprendem. Eu acredito, Denis. Por isso que eu estou pedindo. Então enfia a mão no bolso, vai no mercado e compra, rapaz. Que é isso, Denis? Milho da Bonduelle, eu vou trazer a última vez para vocês hoje. Amanhã vocês tragam vocês para mim. Pode ser. Porque se você vai no supermercado e vê lá na prateleira, milho Bonduelle pode comprar, que você vai se surpreender. É milho cozido no vapor, é mais adocicado, dá para comer de colher, fazer tanta receita bacana, porque é comida de verdade e sem sódio e sem conservantes. Pô, é muito bom. Bonduelle Brasil, se você quiser saber mais alguma coisa, entra na página oficial, no Facebook, Bonduelle Brasil. Ó, hoje nós vamos estrear um quadro novo aqui no Quem Não Faz Toma. Ah, o TBT? Toda quinta-feira vai ter esse quadro, que é um... isso aí é onde que tem? No Instagram? No Instagram. Instagram, acho que no Facebook também. Agora virou rede social. O TBT é quando você publica uma coisa velha. Uma coisa velha, é uma lembrança, é uma lembrança velha. Na quinta-feira. Na quinta-feira. Então nós vamos mostrar uma lembrança velha do Quem Não Faz Toma toda quinta-feira. Ah, é? Não é isso? Isso. Põe a abertura aí, Bisnaga. TBT. Hein? Throwback Tuesday. Vai ser a maior lembrança. No TBT de hoje, a gente vai mostrar o Zezé de Camargo, quando ele veio aqui em 2014. Ah. E vamos ver o que que aconteceu nesse dia. Vamos ver. Eu fucei no Instagram de uma pessoa, que eu acho que... eu não conheço direito, mas o Zezé deve conhecer. Graciele Lacerda. Opa. É isso, Bisnaga. Com respeito, meu irmão. Tá curando o olho do cara aqui na sua frente. É só namorada, né, Zezé? É minha namorada. Ela escreveu o seguinte. Meninas, daí deu o nome de duas amigas dela. Amei o presente. Vou usar logo. Meninas, indico a loja das gurias pra quem quer comprar uma lingerie bonita e uns acessórios pra apimentar à noite com o marido ou namorado. Hoje à noite já tem programa, então, né? Não. Vai ter que apimentar o negócio, né? A minha namorada não mora aqui. Ih, então vai com você? É, exatamente. Você falou que vai usar logo? Já é o programa. Com licença, eu vou lhe fazer uma clipagem na ligação e já volto daqui a pouco. Não é daqui sua namorada, Zezé? Não, não. Ela é de Vitória, Espírito Santo. Ah, que beleza. Ô, Bisaga. Ó o respeito, meu. Respeito convidado, animal. Ela falou que vai usar logo, não precisa ser hoje, né? Vou falar um negócio pra vocês. Tem um filho de Francisca aqui e um bando de filho da puta. Sensacional. Esse foi o TVT de hoje com o Zezé de Camargo. Coitado, meu. Nem parecia a sua voz, Ricardinho. É que o Bisaga deve ter pego uma gravação pirata, né? É, pegou pirata. Pirata, uma coisa que não é pirata, é o Team Black. Você sabia que no Team Black as novidades não param? Não param. Agora você tem app's ilimitados pra ficar conectado o dia todo. Está indo pro trabalho agora? Você pode usar o Waze sem descontar nada da sua internet e chegar muito mais rápido. Você também pode mandar mensagens, fazer ligações e chamadas de vídeo ilimitadas para o mundo todo usando o WhatsApp ou o Facebook Messenger. E ainda tem o dobro de internet pra assistir todas as séries favoritas da Netflix e muito mais. São 7GB de internet, mais 7GB para vídeos. Tudo isso a partir de R$ 99,99 por mês. Saiba mais em team.com.br barra Team Black. Boa. Ó, eu sei que tá em época de Copa do Mundo, mas tem algumas notícias de times brasileiros. Vamos lá. Rapidinho, ó. Vai lá. Dorival Júnior recusou o convite do Fluminense, falou que por motivos pessoais ele não vai poder aceitar. Então aquela sua certeza não é mais a certeza. Não é a certeza. O Zé Ricardo ainda não decidiu se aceita o convite do Botafogo, porque ele também tá analisando uma proposta da Arébia Saudita. Isso, é. Os caras tão chegando com dinheiro. Vai trabalhar, filho do Aébia. O Ricardo Gomes é o novo diretor de futebol do Santos. Certo. E o Santos tá tentando comprar dois caras que tão na Copa. Isso. O atacante da Costa do... Da Costa Rica. E o volante do Uruguai. É isso. Não é volante... Da Costa Rica é o meio atacante. É. O número 10. É isso aí. E o volante do Uruguai. Isso, isso mesmo. O Benfica ofereceu 39 milhões de reais pelo Gustavo Scarpa e provavelmente ele vai dar adeus ao Palmeiras. Quem vinha do Palmeiras? Então, mas o Palmeiras queria, né? E o Grêmio tá tentando contratar sabe quem? Quem? O atacante Marinho, que tá lá na China. O Marinho? Sabia não? É, tá sim. Espera aí, Marinho, que daqui a pouco o Grêmio chega aí. E o Grêmio também já tá em reunião com o Barcelona. Provavelmente o Arthur vai sair do Grêmio. Achei que era o Messi que eles queriam. Não, Arthur. Ronaldo ou Romário? Messi ou Modric? Belé ou Maradona? Se você tem mania de comparar até os craques do futebol, por que na hora de pegar um cartão, um crédito, aceita a primeira proposta que aparece? Conheça o Serasa e Crédito, comparador de crédito da Serasa. Compare os limites de vários cartões de crédito, taxa de anuidade, empréstimos com diferentes taxas de juros e condições de pagamento. São mais de 15 empresas pra você comparar. Precisou de empréstimo ou cartão de crédito? Compare antes no Serasa e Crédito. Baixe o AP, o aplicativo ou acesse grátis, serasaecredi.com.br. Serasa e Crédito, seu buscador de crédito online. Aí a mulher tinha um probleminha na chaleira. Um probleminha? Ela falou, tô com um probleminha na chaleira, preciso ir lá fazer uma recauchutagem. Foi no médico ou no cirurgião? Não. Me dê, papai. Foi no médico, aí o médico indicou uma cirurgia, ela tinha um problema, na verdade, de urinário. Ela tinha um pouco de incontinência urinária, uma parada ali no sistema de urina dela. E aí o que aconteceu? Ela foi lá fazer a reforma na chaleira pra arrumar esse negócio. Chegou lá, o médico cometeu um erro. E esse erro, cortaram as terminações nervosas dela, que faz a chaleira entrar em ebulição. Então o que acontece? A chaleira dela não ferve mais. E ela tem 40 anos de idade. Mas não tem volta esse negócio? Não tem volta porque eles cortaram. Mentira. Tipo, cola? Não tem super problema com isso não, rapaz. Tipo, castrou. Tipo, castrou a mulher. Mais ou menos a coisa assim. E aí o que aconteceu? Ela entrou, isso foi no Reino Unido, ela entrou contra o governo, porque foi no sistema público de saúde deles. E ela ganhou 7 milhões e meio de reais, no caso foi lá em Libra, mas é de indenização. Mas ela disse que não tem dinheiro que repare a falta que ela sente de namorar. Por exemplo, ela perdeu o noivo que ela tinha. Ela falou que ele já ligou até no cheiro de pimenta lá da mulher do Ângelo. É cheiro de pimenta? Chá de pimenta. Na chá de pimenta.com.br que é da mulher do Ângelo. Comprou tudo quanto era manjuba, olhinho, bolinha que explode. Mas não adianta, ela não sente nada. Mas ela tentou reverter. Mas ela vai tentando. Vai comprando a manjuba, a colorida, a camisinha com leão. Camisinha com florescente, comprando tudo. Eu vou contar isso. Pode contar. E aí o que aconteceu? Ela falou que não teve jeito e ela ganhou a grana, mas não era isso que ela queria. Ela queria mesmo ver a chaleira bater as tampinhas. Acotou. Vai brincar. Eu vou falar com você, eu tô na TV hoje, a gente foi trabalhar, Ricardinho, você já tinha saído. Aí o anjo me chamou pra almoçar. Ó, vem aqui, me fez um chamado. Aí mostrou um copo de cerveja e eu subi. Eu subi. Pra almoçar, tamo tomando uma lá. Bora, tomar uma. Entendeu? Você não sabe o produto que chegou na loja da Fernanda. Falei, qual é? A camisinha florescente. Testei ontem à noite. Falei, não, você não vai me contar isso. Não? Aí você imagina, um quarto semi-escuro. E por que você tá contando isso pra gente? É como uma coisa deprimente dessa. Não, eu vou contar. Eu consigo contar. Ei. Ele até falou, ele falou assim, eu ponho naquele canal de música. Só pra te lembrar, a gente tá no rádio, tá? A gente não tá na cozinha aqui conversando. Não, eu não vou falar nada dos milhões de pessoas ouvindo. Pode ficar tranquilo. Não tem problema. Você conhece já bem essa história. Você já conhece ele bem pela dica. Aí a luz acesa lá, aquela meia luz. E aí aparece o Darth Vader. Assim, o anjo do pelado é o próprio Darth Vader, né? Não sei. Largo, negão. E só com aquela espada. Aquele saco com aquela espada assim, ó. Só que é do Thundercats. Antes de fazer o voo, 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 né? É, é, é só o sai. Eu falei, mano, você vai se pelado com o marca-texto na rua. E foi que ele só ri. Foi que eu comecei a rir. Eu comecei a rir porque eu me coloquei no lugar da minha esposa. Eu não vejo do nada. Só com aquele negócio brilhando. O cara com a camisinha marca-texto, velho. Dá licença. Eu sou obrigado, bicho. Oi. Tem um monte de gente aqui me mandando mensagem pedindo o resumo da novela. Ah, não. Vocês não vão falar de novela. Tem que falar. A novela é o seguinte. Quem é o seu? Você viu como acabou? Não vi. Eu não vejo novela. É, mas a Tatá não te contou de manhã. Hoje, manhã, eu saí rápido porque eu tive que ir pra TV. Ah, então. É o seguinte. Ontem acabou com o tonto do Falcão falando pro Ícaro que ele foi namorado da mãe dele e ele lembra do Ícaro pequeno lá naquele lugar dos Mariscos lá. Aí acabou, deu oi, oi, oi lá no final. Mas o que acontece é o seguinte. Ele vai ficar revoltado. Porque ele vai falar que ele sempre esteve lá e ele nunca falou com ele. Vai dar uma confusão danada. Em compensação, ele vai tentar fazer as pazes com a Rosa. A Rosa tá virando uma... Rosa da entrepadeira, não. Rosa tem espina. Eu não sei, mas eu, assim, eu fico chateado com essa Rosa. Porque a Tatá me falou que ela tá pegando o outro filho, o Valentim. Tá pegando os dois. Aí não tá, meu. Mas ela deu um tapa bom na cara do Remy ontem. Porque o Remy, amando da Débora Seco, queria pegar ela pra afastar do filho. E você sabia que a Débora Seco também trabalhava com a Carlota lá? Ela era a comprava táxi, rapaz. Lá atrás. É mesmo? É, não sabia não. Mas isso não mostrou, não, né? Não, não mostrou. É só a Carminha que falou. Tá contando o passado dela. A Carminha falou, você também já foi capivara, sai daqui. Ela, mas eu já esqueci, agora só como o Bri, água, água perrier, não sei o quê. Ela falou, você era mó capivara. E aí, o que aconteceu? Aí, só que a Carminha hoje vai falar pro Remy pra ele decidir se ele vai ficar do lado da Débora Seco, da Débora Seco ou da Carminha. Você vai optar quem você vai querer. O bagulho tá ficando bom, mas tá enrolado. Ainda tá enrolado. Tá enrolado. E aí, louco. Essa DJ não me convence, rapaz. Sabe o que já começou pra esquentar o planejamento das suas férias? A alta temporada Confidence Câmbio. Se você tá planejando passar as férias com a família ou aproveitar o período para fazer o intercâmbio, a Confidence tem todas as soluções em câmbio pra simplificar esse momento. Mais de 20 moedas estrangeiras em espécie, cartão pré-pago de viagem, que você pode recarregar e controlar o saldo de onde você estiver, direto pelo aplicativo deles. Delivery pra você receber seu pedido com mais segurança, envio de dinheiro pro exterior, loja online, eles têm tudo. Pensa aí, planeja suas férias e antes de viajar, fala com os especialistas da Confidence. Acesse ConfidenceCâmbio.com.br e confere a página do Facebook. Confidence Câmbio Oficial. Momento Maguila. Boa noite a todo mundo. Quem ganhou a camiseta do Brasil, exclusiva do Quem Não Faz Toma de hoje, foi o Fábio dos Santos. Boa, parabéns, Fábio. Já vamos torcer amanhã. Amanhã tem jogo do Brasil. Tem, às 9. Todo mundo acordando cedo. É isso aí. Né? Palpite, o Bissnaga e a Poderosa não deram o palpite. Então vai. 1x0 pra seleção brasileira. Poderosa. 2x0 pro Brasil. É, tá bom. Tá bom. E os quatro decretos? Vem aqui da palpite. Pode vir aqui. Fala o seu nome e quanto você acha que vai ser o jogo. Valdi... Da Emirim. Vinha de Emirim. Próximo ano, né? Valdisney. É, é isso aí. Valdi. 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 Quem mais? Pode vir. Vai lá. Pode vir hoje. Não precisa... Uriel de Santo André. Eu acredito que vai ser 2x0 amanhã pra gente. Boa. 2x0. Boa. Mais um. Cristiano Vista Alegre. Eu acredito que seja 3x0. 3x0. Vista Alegre. Vista Alegre. E o último palpite... É a Tiesa de Santo André. E eu acho que é 1x0 também. 1x0 tá bom demais. Né? É, o importante dos três pontos é fazer o que o professor manda. É isso aí. Mais alguma coisa, Denis? Não, senhor. Podemos ir embora? Graças a Deus. Então, até amanhã. Graças a Deus. Fim de jogo. Quem não faz, toma.